Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar. Bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as principais notícias do dia. Começando a testar hoje, pela primeira vez, um Hangout ao vivo de manhã. E a gente tinha sempre feito ele pelo YouTube, toda manhã. Hoje vamos testar ele pelo YouTube. A gente tinha sempre feito ele pelo Facebook. Vamos testar ele pelo YouTube. Vamos testar ele pelo YouTube. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Edgar. Tudo bem? Só me preparando aqui, fazer um giro de notícias aí. Vamos testar ele pelo YouTube. Vamos testar ele pelo YouTube. Bom, vamos lá. Pessoal, vou falar algumas notícias que eu tenho visto aqui. Vou começar aqui falando, por exemplo, essa notícia, ela está aí no Linux.com. Eu estava falando aqui sobre... Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Bom, essa matéria aqui é do Linux.com. Está falando sobre... Sobre o que nós devemos estar atentos aí à questão da segurança quando a gente trabalha, quando nós trabalhamos com administração de sistema. Então, é importante você procurar também conhecer essa parte de segurança. E essa matéria, ela traz aqui, é uma matéria bem bacana. Traz bastante conteúdo sobre... E tem muito link aqui de informação aqui, inclusive PDF. Então, aqui ele fala que é promissor, né? Importante para nós, administradores de sistema, conhecer segurança. E acaba que, às vezes, as pessoas focam bastante em administração de sistema. E esquece um pouco de ir para a área e estudar um pouco sobre a questão de segurança, vulnerabilidade. Estudar, enfim, até mesmo a própria infraestrutura da internet, né? Aí, ele dá como referência alguns documentos aqui, que eu vou até colocar aí no link, que são e-books que você pode baixar. Por exemplo, ele faz referência aqui a um documento de segurança do Fedora. Eu já li esse documento, é bem interessante, mas mais abrangente do que ele, é inclusive o link que ele passa aqui do Debian. Da comunidade de Debian, é mais seguro, tem mais conteúdo do que esse do Fedora, tá? Então, aqui, esse do Debian, ele fala, inclusive... Eu vou até abrir aqui a referência. Ele... Deixa eu carregar aqui. Esse do Debian fala, inclusive, sobre outras aplicações. Por exemplo, você tem aqui dicas de segurança para servidor FTP, dicas de segurança para Speed, entre outras. Bom dia, André Luiz. Tudo bem? Bom dia. Pessoal, o áudio tá legal aí. Eu tô meio perdido aqui, porque assim, minha primeira live, na verdade, no YouTube, toda manhã a gente já trabalhava, já fazia isso. Essas principais notícias aí do dia, lá no Facebook, né? Eu fazia com a câmera e tal, às vezes no smartphone, e funcionava legal. Tô convidando o pessoal lá do Facebook, inclusive, pra vir ver por aqui. Mas, aqui tá sendo a primeira vez. Então, eu nem sei como que tá aí pra vocês, mas eu acho que deve tá legal, né? Que bom, Edgar. Muito obrigado aí. Que bom ter o seu feedback. E eu vou fazer a noite também, que é o horário aqui. Ontem eu entrei a noite e tinham umas 50 pessoas, mas travou tudo, porque eu tava tentando através do software OBS e não soube realizar as configurações corretamente. E ficou travando. Falei, ó, pessoal, desisto. E desisti. Mas hoje começa aí, legal aí, pra gente fazer. Bom, então, voltando, ele tá falando aqui várias dicas sobre a parte de segurança, né? E aí, ele tem aqui alguns softwares que ele fala que é importante o administrador conhecer, como o Airshark, o KeyPass, Edmap, tá? Conhecer, por exemplo, ferramentas de teste de invasão, como o Metasploit, né? Inclusive, eu tô pretendendo em breve, pretendendo não, já tô desenvolvendo, mas é que eu quero fazer com uma metodologia bem legal, os vídeos sobre Pentest, que ficou, eu comecei o primeiro, acabei não dando sequência, mas devido a muito trabalho que eu tô tendo, né? Então, agora tá melhorando aqui a minha carga de trabalho. E eu vou começar a gravar mais conteúdo pra CISA de mim e Pentest. Então, vai ter algumas coisas interessantes pro canal, mas fazendo de uma forma bem linear, né? Fazendo um negócio bem bacana. Também aqui, ele referencia algumas documentações. Enfim, tem bastante conteúdo, ele fala cita sobre tirar certificação, que é importante. Tinha uma referência aqui, um link, que eu achei interessante, deixa eu ver se eu acho. Aqui ó, sete dicas para iniciar uma carreira de CISA de mim. Bom dia, Renato, bom dia. Ó, graças ao Renato que me ajudou ontem. Hoje a gente tá fazendo aí, a gente fazer sempre pelo YouTube, pelo Facebook, né? De manhã ontem o Renato que me ajudou. Renato da Luz. Renato deu a Luz mesmo ontem pra mim, mostrando aí uma maneira fácil, porque eu acabo ficando muito terminal, né? Bom dia, Charles. Acaba ficando um cara muito back-end e coisas mais simples, né? Eu sempre tenho dificuldade, por exemplo, pra imagem, quando eu preciso fazer uma edição de imagem. E até criar aqui um... Essa live eu tava com dificuldade pra fazer. Aí o Renato me ajudou ontem. Graças a Deus, tudo certo aí. Então, também aí no Linux.com, tá referenciando essa matéria. Aqui minha rua que mais tem é cachorro, vocês devem ter percebido, né gente? Vou tentar fechar minha janela aqui. Mas não sei se vai resolver muito. E sete passos, ele diz aqui, pra você iniciar na carreira de Linux, né? Isso é a matéria do Linux.com. Então, primeiro que ele referencia aqui, instalar o Linux, né? Isso é uma coisa óbvia aí, você instalar o Linux pra você começar a utilizar. Aí, essa questão de instalar o Linux, né, pessoal? Eu até dou uma dica pra vocês, assim. Muita gente pensa que, ah, já tem que chegar e já de cara remover o Windows da minha máquina, quem é novato, quem é iniciante, né? Não, eu não acredito que seja bem por aí. Hoje a gente tem como VirtualBox, né, que você pode trabalhar com virtualização. Qual a vantagem de você utilizar o VirtualBox, por exemplo, no aprendizado do sistema? A vantagem maior que eu vejo é que a gente pode simular uma infraestrutura de rede, fazer as máquinas se comunicarem, então você consegue instalar várias máquinas ali no VirtualBox, por exemplo, um Debian, um Red Hat, né, que seria o CentOS, a versão aí que é o fork do Red Hat. E aí você pode aprender a fazer essas máquinas se comunicarem, né, criando ali um SSH, depois fazendo um FTP, depois fazendo um compartilhamento de arquivos, né, um NFS. Então, vai ser bem tranquilo se você só tem uma máquina aí e você utilizar a virtualização. A vantagem também é que você pode clonar lá no VirtualBox, a máquina, né, então você acabou de criar, você tira um clone dela, recém instalada, com softwares redondinha, perfeitinha, e caso ela venha a dar algum problema, você remove e reinstala de uma maneira bem simples e bem fácil aí de resolver. Então, você acaba não tendo muita dor de cabeça com isso. Por isso que eu recomendo bastante utilizar virtualização, principalmente quem tá aprendendo. Aí o passo dois aqui dos sete passos aí do Linux.com, pra você dar o início na carreira de Zedmin, ele fala pra você fazer o curso da Linux Foundation. Acontece que esse curso tá em inglês, é um curso bem caro, né, Esse segundo passo aqui, hoje eu dou uma dica, né, aproveitando, pessoal, eu dou uma dica que lá no... Deixa eu pegar aqui... Então, eu dou uma dica pra vocês, os certificaçõesnet.br, né, A gente tem o exame de certificação hoje, que chama LTC, e também tem aí os oito treinamentos no valor de R$ 149,90, né. Então, seria aí o passo dois aí, que seria fazer um treinamento sobre Linux. E o passo três, ele fala que após o treinamento, você tirar uma certificação de Linux, né. Nesse caso, a certificação de Linux, eu recomendo você iniciar também pela LTC, lá no nosso site. Por quê? Pelo custo, né. Então, hoje quem tá comprando o pacote lá com os outros custos, também ganha a certificação LTC. E já vai poder te orientar, te dar um caminho, até mesmo você se qualificar pra fazer outras certificações, né. O passo quatro aqui, ele fala sobre prática, né, que é necessário a gente praticar. E isso realmente é um fato, né. Você só vai evoluir no seu conhecimento aí com o Linux praticando regularmente, né. E esquecendo um pouco a interface gráfica do usuário, né. E se atentando ao comando, a linha de comando, né. Ele fala também aqui nos passos pra você procurar outras certificações. Eu recomendo, por exemplo, após a LTC, você tentar uma LPI, ou mesmo competir, ou mesmo certificações de Red Hat. Ele coloca aqui como sexto passo a se envolver, né. Se envolver com as comunidades, que é o que vocês já fazem, né. Tá sempre aí em comunidade, seja no YouTube, seja no Facebook, ou também acessando fóruns, né. Buscando mais conteúdo. Ele faz referência a algumas comunidades, alguns fóruns, né. Do CentOS, ele traz aqui algumas comunidades do Reddit, né. E do Reddit, inclusive, eu vou até abrir aqui também. O Reddit é muito bacana, quem ainda não conhece. O Reddit ali, eu sigo como se fosse feeds, né. Eu sigo o SysAdmin, tem Linux Workstation, que seria pra desktop. Tem uma série de comunidades ali, tá. Então, se você pegar aqui, Reddit.com, vou jogar aí no chat também pra vocês. Acredito que a maioria de vocês deve conhecer, mas quem não conhece ainda... Opa. Não vou conseguir copiar aqui. Quem não conhece, deveria. Bom, é Reddit.com, Reddit.com, barra Linux Admin. Você consegue abrir, tá. Ele vai redirecionar pra cá. Não tem problema aqui de copiar e colar. Não sei se tem limitação aqui no chat do Google de quantos links eu posso referenciar. Ah, não. Foi. Um botão aqui do meio do mouse e foi. Então, pra quem ainda não conhece o Reddit.com, Linux Admin, é... Cara, você quer saber as principais notícias sobre a administração de sistema, né. Tudo de novo que tá acontecendo, sem dúvida, é um site ideal que você deve... Você deve tá analisando sempre aí, pela manhã, né. Então, tudo que você imaginar de notícias envolvendo a parte de administração de sistema, você encontra aqui no Reddit.com, barra Linux Admin. É voltado aí pro público administrador de sistema. Então, aqui tem novidades, você tem... Tem bastante informação também, né. Tá ensinando bastante dicas pra administradores de sistemas. Bom, é... Ele também referencia aqui um outro link, falando... O futuro aí, né, um guia aí sobre o futuro, que na verdade é um PDF. Então, essencial aí, conteúdo essencial para... Vou linkar aí o PDF, né. É gratuito. Falando sobre a carreira aí de Sisa Admin. E é bem interessante. Outro site aí que eu achei interessante, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, é... É esse site que é o Linux Journey, né, .com. Eu não sei se vocês já conheciam, mas... Hoje pela manhã me saiu aqui nos feeds de notícias e eu achei interessantíssimo e vim compartilhar com vocês. Então, deixa eu colar aqui... Então, deixa eu colar aqui... Cara... Esse mouse meu aqui tá maluco. Vamos lá. É... É... O que que tem de interessante nesse site, né? Esse site, ele... Vou mostrar pra vocês aqui do que se trata, né. Você aqui embaixo, você tem várias opções de... Pra aprendizado. Linha de comando, né. É... Permissões. Então, você escolhe por categoria que você quer aprender. Então, ele fala que é uma jornada, né. Jornada no sentido de aprendizado. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre permissões. Você vai clicar aqui... Olha como funciona bem bonitinho o site. Então, ele traz aqui, ó. As permissões, né. Arquivos e permissões. Ele traz um exercício, né. Qual a permissão setada pra ser executável, né. E você consegue... Você consegue navegar por aqui. Então, você tem aqui, ó. Modificando a permissão. Por exemplo. É... O mask, né. Então, você consegue navegar de uma maneira muito legal. Esse é um site bem bacana. Também aí que... Inclusive, eles estão precisando de apoio pra tradução. Eu vou começar a me envolver nesse projeto. Pra ver se eu consigo trazer uma experiência em português pra gente, né. Eu vou me envolver pra fazer a tradução de toda essa documentação aí. Pra deixar em português. Porque, em português, ainda o site não tem muita opção. Na verdade, não tem nada em português. Eu acho que não teve. Se eu colocar aqui em português... Basicamente, não tem quase nada em português, né. Então, eu vi ali que eles estão precisando de pessoas para... Pra fazer a tradução, né. Eu vou ver se eu dou um apoio nisso. Muito interessante esse site. Eu acho que pra quem tá começando... Pra quem tá começando aí, vale muito a pena entrar no site. E até mesmo se você fizer aquela tradução do Google, você consegue entender grande parte. O problema só da tradução do Google é que ele traduz também os comandos, né. Aí você tem que sempre selecionar o comando pra ver o original. Porque... Se não, por exemplo... Ele vai colocar... Vamos ver aqui. Até que ele não bagunçou tanto. Vou voltar aqui. Se não, você, por exemplo, pode pegar... Que nem ali, o comando echo, né. Ele colocou echo, né. Porque o meu aqui, acho que tá em português, Portugal. Meu... Navegador. Então, é... Você tem que se atentar a isso, se você for usar o tradutor aí do Google. Pra... Para em comando não... Não acontecer de ter... De ficar o comando em português, né. Então, olá, né. O comando aí. Pode dar problema. É... Beleza. Bom dia, Rafael Lima. Bom dia. Muito bom. Esse é um site... Eu gostei muito, né. Não sei se vocês já conheciam. Mas é um site muito bacana, tá. Se tiver bem... Um trabalho de português legal. Tenho certeza que vai ser um site muito utilizado. Porque a gente consegue ir rápido. Eu tô pensando até em criar uma proposta semelhante. Baseado na ideia. Mas eu tô sem tempo pra criar estrutura. Na verdade, o conteúdo, praticamente, eu já tenho. Eu tô com... Sem tempo pra criar o conteúdo. Inclusive, voluntários aí. Designer aí. Que mexe com webdesigner. Se tiver tempo pra criar estrutura. Só pra mim subir os arquivos de texto. Fica à vontade. Seria um projeto bem legal pra gente ter isso daqui pra gente também. É... Bom português. Mas eu vou ajudar na medida do possível o projeto deles. Isso se eu entender também. Porque eu não li muitas diretrizes. Se eu entender que vai ser sobre uma licença aberta. Que depois eles não vão fechar isso aqui, né. Se eu entender que é isso. Aí eu vou ver se eu dedico um tempo pra colaborar com esse projeto. É... O Linux Journal. Eu achei interessante essa matéria que saiu. Que assim... Na verdade, ela nem tem muito... Muita relação. Vamos colocar assim. Com o... Com o software... Com o software livre, né. Com o Linux em si. Nem se trata muito disso. Acontece que... O que eu gostei disso. De ler essa notícia. É que é a inteligência criatividade, né. Que é a criatividade. Que eu falo muito sobre o tal de ser empreendedor. As vezes eu vejo na comunidade... É... Alguns bons projetos. Mas que algumas pessoas não tem tanto uma veia de empreendedorismo. De gerar sustentabilidade. E aqui os caras... Eles criaram uma ideia que isso daqui a gente vai ver falar. Eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. chamado Blink List. Qual a ideia? Os caras... Eles pegam livros. É... Fazem um resumo profissional desse livro. Então, faz um resumo profissional. E... E faz uma... Uma narrativa. De modo profissional. Diferente de audiobook. A proposta deles não é ser audiobook. Audiobook, né. E sim fazer uma narrativa sobre os... Fatos importantes daquele livro. E aí o cara diz... A Caminho do Mercado dá pra você ler três, quatro livros. Ou ouvir três, quatro livros, né. Então, por que eu falei que isso vai ser... Vai ser um sucesso. Vai ser interessante, né. Porque você pensa o seguinte. Tem até uma opção trial. Blink List. Mas é... Ainda só em... Só em inglês, né. E... Pense o seguinte. Essa época de Enem. Essa época de... De vestibulares, né. E tudo mais. Você tem que ler um monte de livros. Aí você cata livros de literatura. Que são gigantescos e tal. Então, você tem um site. Onde você vai ali comprar o audiobook. Com narração profissional. Dos principais pontos. Então, por exemplo. Você pega lá sobre Segunda Guerra Mundial. Então, o cara vai explicar o que era o eixo. Vai explicar lá... Como que funcionavam as coisas, né. E invasão. E etc. E em cinco, dez minutinhos ali. Você já entendeu tudo sobre aquele assunto. E aquele conteúdo daquele livro. Então, vai pegar os principais pontos. Por isso que eu digo que... É... Eu achei interessante. Saiu no Linux. É... Journal. E... Aqui tá o site, né. Tenho certeza que... Que vai ser um sucesso aí. E fora que você consegue ler um resumo, ó. Do livro no... No próprio... Leitor aí, né. No seu celular. Ou esses leitores de... Leitores de... Leitores de... De e-book. De certeza. Um sucesso. Então, tá aí. Uma das matérias aí do Linux Journal. Então, a gente vai ouvir falar bastante desse projeto. É... Fox Mint. Ele... Ele trouxe aqui algumas informações. O Fox Mint. Eu já testei alguns desses... Dessas aplicações. O Fox Mint também. É um site que... Que eu acompanho bastante. Nas minhas andanças aí. Deixa eu colar aqui pra vocês. Ó, vamos lá. Eu tô... Eu tô com um problema aqui com esse mouse. É mouse sem fio. Com pilha. Olha lá. Ele... Ele... E o botão, acho que... Não tá indo muito bem. Nem o Contro C tá indo. Vamos dar o Contro C aqui. É... No Fox Mint, tem algumas notícias. O Fox Mint, ele já é mais, assim, para usuário... Para usuário desktop, né. Para usuário doméstico ou iniciante. Mas, às vezes, ele traz algumas notícias interessantes. E eu vou falar para vocês algumas coisas que ele trouxe. Esse Wave Box... Ele seria semelhante... Ele seria semelhante ao Rambox. Eu não sei se alguém já conheceu aí o Rambox. Mas, qual que é o... O que que é o de legal nesse Wave Box, né. Deixa eu carregar aqui. O que que eu achei de interessante nele? Eu utilizei... Você consegue, por exemplo, centralizar suas mídias sociais, né. Criando links, então. É... WhatsApp. Você vê que ele fica aqui no cantinho, né. Deixa eu ver. Não tem mais imagens sobre ele aqui. E... E funciona legal com a integração com Gmail, por exemplo. Na sua barra... Na sua barra de tarefa, você recebe notificações de e-mail. Você consegue usar a agenda, né. Tudo por dentro dessa aplicação. Porém, ele é trial, tá. E... Ele é open source. A versão que eu utilizei era trial. Não sei se eu baixei a versão errada. Mas eu tô vendo que ele tem agora no GitHub. Não tinha... Quando eu tinha visto sobre esse software. Então, se tornou mais interessante. Então, agora provavelmente... Bom dia, Wagner. Então, aí você tem no GitHub agora. E vale a pena aí testar. Pra quem gosta desse tipo de aplicação. Que facilita aí. Aí, deixa eu... Facilita aí a vida, né. Porque... Essa é a tela dele. Ele é bem bonito. É... Tem um acabamento muito bacana. E... E você carrega, por exemplo, aqui do lado. Você vê aqui nessa imagem, né. É... Você tem aqui o Google Drive. Você tem... O Outlook, por exemplo. O Gmail. Ele vai mostrando as notificações de notícias. De e-mails que você recebeu. Então, funciona bem legal. Eu gostei bastante de utilizar ele. Na época eu utilizei a minha versão na trial. Mas, tô vendo aqui que tá no GitHub. Então, você tem aqui download. Bem facinho, tá. E... Pré-requisitos aqui. Tem um link. Pra download, eu fiz o... Quando eu instalei, eu fiz só o pacote do .deb. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Download. Debian installer. É isso mesmo, tá. E aqui também tem ensinando a você instalar através de... De usando o repositório. Não tem segredo aí, não. É um software, acho que interessante. Que... Também vale a pena você conhecer. Seria uma alternativa, por exemplo, ao Rambox. Mas, eu... Eu, particularmente... Eu utilizo o Rambox. Eu vou até abrir o meu Rambox aqui. Pra mostrar pra vocês. Eu utilizo o Rambox. Porque o Rambox aí, eu consigo centralizar. Todas as minhas mídias. Numa única tela. Então, eu tenho aqui a imagem. Nem preciso abrir. Então, por exemplo, ó. Quando eu... Eu... Sempre que eu faço o boot na minha máquina. Eu já deixei na inicialização da interface aqui. Pra vir... No caso dos computadores desktop, né. Com o Rambox ativo. Então, ele já traz aqui pra mim, por exemplo. Notícia do WhatsApp, né. Então, você cadastra lá o WhatsApp. Web WhatsApp, né. E você consegue ver tudo numa única tela, né. Do Twitter, Skype e outra. E outra. Ele permite... O Rambox é legal. Porque ele permite você configurar suas próprias... Suas próprias URLs, né. Eu vou abrir aqui o meu Rambox. Eu vou ver se consigo compartilhar com vocês. Pra... Deixa eu abrir aqui um novo terminal aqui. Eu desinstalei ele ontem pra testar essa outra aplicação. Então, não vai ter como não mostrar. Mas é bem facinho aqui. Você navega pelos menus dele. Então, é interessante. E também pra download, ele tem algo interessante aqui pra download. Que é o quê? É... Além de você poder fazer download no formato DEB, né. 64 bits, por exemplo. Você pode fazer download no formato APP imagem. Esse formato APP imagem, do que que se trata, né. Pra vocês entenderem. Isso daqui eu acho que acaba meio que sendo o futuro dos pacotes que vem Snap, né. Vai ter aí agora APP imagem. Que você... Baixa um pacote completo, que não vai precisar de dependências. E... E ao acessar você... Só precisa da permissão de execução pro executável, nesse caso o Rambox. E você já tem... Já tá funcionando a aplicação, tá. Então, é... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu... Ele tá no diretório mesmo. Eu tô no PP aqui. Deixa eu ver. Se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá carregando ele aqui. E aí vai dar pra mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Bom dia, bom dia pra todos. Tá chegando mais gente. Bom dia pro pessoal. Ó. Esse é o meu... Esse é o meu Rambox. Legal, Rafael. Que bom que você gostou. Então, a gente vai... Costumar fazer de manhã aí, pra ver se traz mais informações. Então, aqui ó. É a minha tela do Rambox. Então, eu tenho cadastrado aqui várias ferramentas. Eu tenho WhatsApp aqui, inclusive. Que tem gente me chamando. É... Tem aqui Telegram, né. Google Classroom, que eu trabalho bastante. Twitter. É... Facebook. Então, ele me noticia. Próprio site Certificações. Pra quem não conhece ainda. É True. True. Tá. Ponto Certificações. Vou até compartilhar aqui com vocês. Vou colocar aqui. É True. Entrui. Certificações. Ponto. NET. Ponto. É. Que ainda não conhece. É como uma rede social. Mas... É... Focado só pra gente aí. Do... Público Linux, tá. Então, tem... Tem bastante conteúdo. Estamos com 272 pessoas lá. Então, vale a pena você... Você vir participar com a gente. Então, tem aqui o chat do Facebook. Eu linko, né. Pro Messenger. Discord. Então, tudo que eu preciso. Eu trabalho já aí com o Rambox. Então, eu tenho... É... Eu deixo nele ali todas as... Todas as janelas, né. Das aplicações que eu preciso. E... E desse modo, eu não... Fico me perdendo com mídias sociais. Tendo um monte de... Abrir um monte de abas e tudo. Então, quando eu quero... Ver tudo que tá rolando nas minhas mídias sociais. Eu abro o Rambox. E aí, eu consigo ver... Ver de uma vez. Tudo que tá rolando aí. Bom, ainda dando um giro de notícias aqui. É... Vamos seguir agora pra... Pro site aqui do AMG Ubuntu. Deixa eu compartilhar aqui a vocês o site. E aí, ele tá falando aqui que... O Gnome Web. Seria aquele navegador do Gnome. Tem suporte pra Firefox 5. Particularmente, eu nunca parei pra utilizar ainda esse... Navegador Web aí do Gnome, né. Mas, tá aí que ele tem suporte agora... Aquele sincronismo que durante 24 horas foi bastante noticiado aí nos canais. Que é uma novidade do Firefox. Inclusive... 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 Eu fiz uma... Uma... Uma publicação... Lá no site da Universidade Linux. Bom dia, Rafael. E que... Universidade Linux. É... É... Esse é um blog meu. Tá centralizando tudo nos certificações net, tá? Então, o futuro do... Do Firefox. Um dos desenvolvedores... Diz que essa próxima versão do Firefox... A próxima versão que vai ser lançada em novembro... Que não seria a próxima ainda, né. A versão 57. Falou que vai ter novidades aí... Que vai dar uma rasteira... É... No Google. Então... Vamos ver aí... O que que é que espera, né. Então, eu fiz uma publicação... Tá o link aí... Tem... Explicando um pouquinho aí... Sobre esse futuro do... Do Firefox. Mas a gente consegue ver com as suas novidades que... Que tem chegado, né. Que nem... Essa opção de sincronismo... É... O chat, etc. E mais outras coisas. Então, no OMG Ubuntu... Entre as novidades... Tá falando sobre... Ah... Inclusive... Vamos pegar aqui do começo, né. Quem tiver com erro no GPG... Do... Do... Do Ubuntu... Quando você instala o Chrome, né. Que você coloca o repositório... Do... Você vai lá... Coloca o repositório do Google, né. Pra fazer a... Instalar o Chrome e tudo mais. Quem tiver tendo erro... É porque atualizou a chave de segurança... E... Aí ele expõe os passos... Você só precisa rodar esse... Esse... Comando aqui. Na sua linha... Que vai fazer o quê? Vai... Fazer o download... De uma nova chave... E vai instalar essa nova chave, tá. Então... É... Uma das notícias... Aí... Também fala aqui do... Green Record 3.0... Que permite você gravar o seu desktop em formato GIF... Tá falando sobre... É... É... Uma extensão para... O Gnome... Essa extensão para o Gnome... É pra trocar papel de forma... Randômica, né. Ficar trocando automaticamente papel de parede... Eu já utilizei essa extensão... É interessante também... Deixa... Resolve algumas coisas... Tá falando sobre... Sobre o Firefox... É... Que teve melhorias, né. Desempenho... Um... Um... Serviço de notas, né. Baseado aí no... No Mac... Isso daqui, pessoal... Eu vou fazer... Isso daqui é legal, tá. Essa notícia aqui é interessante. Eu vou fazer uma videoanálise... Sobre essa distribuição de Linux. Imagina uma distribuição de Linux... É... Peraí... Deixa eu... Deixa eu abrir aqui... Pra gente falar sobre... Sobre isso aqui. Isso daqui é uma notícia bem... É... Juliano... Pra esses... PGT... Que funciona muito bem também... Melhor do que o pomado para a chave. Olha... Eu... Eu não utilizava... Pô... Que legal... Eu nem conhecia... Porque eu não utilizo muito o Ubuntu... Eu utilizo mais Debian, né. Não tem... E... Não tem PPA, né. Que legal... Deixa... Pode deixar um link de referência, Rafael. Eu vou... Eu vou dar uma olhadinha... Na verdade, não. Eu já utilizei, se eu não me engano... Em versões passadas do Ubuntu. O que é legal aqui, gente... É... Nesse... Nesse... Nesse novo... Nessa nova distribuição... Mas, na verdade, não... Aqui não se trata de distribuição. Eles estão falando... Sobre... Esse novo gerenciador de janelas, né. Esse novo... Como... O Deepin... Ou como... O Gnome Shell... E o que que tem de legal nisso, pessoal? O que que tem de interessante? É que... É... O objetivo deles vai ser criar um gerenciador de janelas... Inteiro... Ó... Legal... O Rafael deixou aí... Valeu, Rafael. Um gerenciador de janelas inteiro... Usando HTML5... Por hora... Essa interface é baseada no Gnome 3... E... Seria um gerenciador de janelas... É baseado no Gnome 3... Só que... O objetivo deles... Eu acessei... Hoje eles... Essa interface... Ela tá disponível numa distribuição... Deixa eu ver se aqui tem referência essa distribuição... Que é que eu vou fazer análise... Eu já fiz até download dela... Que a... Aqui explica como instalar no Ubuntu 16.04... Esse gerenciador de janelas... Mas ele fala pra não... Que não recomenda... Porque tá em fase de teste ainda... Você pode ter alguns bugs... Tem uma distribuição chamada Blanky... Linux... Algo assim... Eu já fiz download dela... Deixa eu ver até aqui nos meus... No meu diretório aqui... E... Deixa eu abrir aqui... Pra mim ver o nome certinho dela... Dessa distribuição... Ué... Será que eu não fiz o download aqui? É Blanky On... Blanky On... Tá... O nome dessa distribuição... E ela já vem... Já tá vindo... Com esse... Com esse... Gerenciador aí de janelas... Com HTML5... O que 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 eu achei interessante... Né... Nessa notícia... Porque... É... De acordo com o que eu li... No próprio site dos desenvolvedores... É... A vantagem... Vai ser que vai ser mais fácil... Porque existe muitos desenvolvedores... Que... Que desenvolvem HTML5, né... E vai ser mais fácil... Criar ferramentas... E aplicações para o sistema... Então... Assim... O futuro é professor... Eles têm como ideia... O menu... Se você ver... É... Bom dia, Marcos... É... Márcio, né... Bom dia, Márcio... O menu... Se você ver... Quando você abre as aplicações... Ele vai vir aqui... Do lado esquerdo... Configurações... Do lado direito... Que lembra um pouco o DIP... Né... E... E... Baseado em HTML5... Então, assim... O futuro... Eles dizem que eles querem arrancar o GTK... E utilizar a distribuição inteira... Desenvolver ela inteira em HTML5... Então, assim... É interessante isso aí... É... Algumas... Algumas informações novas aí... Sobre o Ubuntu 17.10... Que eu vou ser sincero para vocês... Eu não estou nem um pouco animado... Pessoal que curte o Ubuntu... Que me desculpe... Mas... É que eu curto só a versão LTS... Né... Para não ficar tendo que se preocupar em atualizações... Em trocar de ambiente e tal... Mas que eu não estou muito animado... É porque eu sei que agora... Acabou de... Vai estar rolando a transição agora para o Gnome... Então, muita coisa vai... Vai ser com o tempo que vai... Que vai ficar bacana, né... E... E as novidades que são novidades... Na verdade, não são bem novidades, né... Por exemplo... O Dash... Você tem a extensão do Gnome... Bom dia... Dic Linux aí... Você tem aí como... Né... Extensão para o Gnome... E eu já utilizava há algum tempo... Então... Não considero isso muita novidade... O Flat Remix Icon... Eu já utilizo... Há algum tempo... Vale a pena... Um pacote de ícone bem legal... Então... Vamos ver se tem a referência aqui para o link... Lá do GitHub... Tem... Eu já compartilho com vocês... É bem facinho aí... Se quem quiser... Ah... Ele está fazendo é download aqui... Ah... Cadê o link... Um problema sério aqui... Meu teclado... Está acabando a... A pilha... Sem fio... É legal... Muito bacana... Facilita... Mas... Esse lance de ficar trocando pilha... É... É um só... Bom... É... Então... Você tem aqui... O... Você tem aí o link... Né... Para fazer download... É só você colocar dentro do diretório... De temas... De ícones, né... Do... No caso aí... Se você está usando como usuário comum... Só criar o diretório oculto lá... Ponto... Icons... E jogar lá para dentro... E na ferramenta do Gnome você alterar... Então não tem segredo não... É muito bacana aí... Esse pacote... Então são algumas notícias daí... Do OMG Ubuntu... No Open Source Feed... Outro site aí também que eu acompanho... Tem novidade aí... O Tails... Tails 3.1... Quem não... Não conhece essa distribuição... Que que... Deixa eu abrir aqui o site... Oficial aqui... Ah... Tá... O site é... Tails.bom... O que tem de diferente essa distribuição, né... Essa é uma distribuição de Linux... Que o diferente dela é a segurança... Na verdade... A preocupação com eles... É a questão da... De privacidade, né... E segurança... Então... É... Você... Ela pode instalar... Rodar ela pelo... Pelo... Pelo pendrive e tal, né... E o objetivo é manter o anonimato... Ele já vem configurado com o Red Tor... Com o Browser Tor... É... Eles têm um software de compartilhamento de arquivo criptografado... E... E... Enfim... O... Tails aí é utilizado muito por... Militares em zona de conflito... Para mandar documentação lá para Wikileaks... Inclusive é recomendado... Então... Vou voltar aqui... Então assim... Vale... Vale a pena aí... Quem se preocupa com essa questão de segurança... Quer ter um pendrive... Até quando for na lan house... Coisas assim... Para utilizar uma rede segura... Você ter aí... É... O Tails... E... Foi atualizado... Está na versão 3.1... É notícia aí... Do... Do... Open Source Feed... Também como notícia aqui... O Ubuntu Bud Remix... Eu já fiz aqui no canal... Uma videoanálise dele... Então... Quem ficar curioso para ver... É... Tem uma videoanálise... E utiliza como base... O Ubuntu 16.043... Então... Já fiz... Que é a versão LTS... Que tem suporte até 2021... Eu já fiz uma análise... Está aí no... No canal... Só assistir... Tá... Muito bem pessoal... Essas foram as principais notícias... Ah... Finalizando aqui... No... 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 Novidades do Ubuntu 17.10... Como eu disse... As novidades não são tão novidades assim... Então... Se a gente pegar aqui... Para ver... Listas de novidade... As novidades... Ele fala que o Island... Está a caminho... Ou seja... Sai Xorg... Entra o Island... Mas continua tendo Xorg... Como opção... Porque ainda tem... Necessidade de... De compatibilidade... Algumas ferramentas e tudo mais... O Gnome vai ser para o padrão... Que a gente já sabe... O Gnome Shell... Os botões de controle... Vão passar para a direita... Então sai da esquerda... Vem para a direita... E os... Os botões de controle... A versão 17.10... Terá uma dock... Eles dizem que é baseado... Naquela dash... Da extensão... Do... Do... Do Gnome Shell... Mas que vai ter algumas melhorias... Melhor suporte para... A coluna do Bluetooth... Que é quando você... Aqui em cima... Ficava perto aqui do som e tal... Eu não sei... Que eles vão melhorar nisso... Mas enfim... Aqui... Eles estão falando isso... Que para mim é mais do mesmo... Não vi nada de... De grandes coisas assim... Que me... Motivasse a ficar esperando... Tanto essa distribuição... Mas quando ela sair... A gente faz uma videoanálise aí... Posso ser que me surpreenda... Com alguma ferramenta nova... Bom galera... Então é isso... Fizemos aí... Estava planejando fazer em 30 minutos... Então... Sempre que possível... Manhã... Vamos estar fazendo isso... Mas agora... A gente vai fazer... Eu coloquei aqui... No Certificações Net... TV Linux ao vivo... Quem acessar... Certificaçõesnet.br... Nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos fazer uma live... À noite... É do Linux... Vai ser de terça... Quinta e sábado... Às 20 horas... Então... É um pouco semelhante... A se trazendo notícia... Só que... Eu vou trazer sempre... Alguma dica também... Especial... Uma linha de comando... Alguma coisa... Que... É voltada... Para o público... Se exadmin... Ou segurança... Então... Sempre eu vou fazer isso... Vai ser... Terça... Quinta e sábado... Às 20 horas... E... Todas as lives que eu fizer... Eu vou... Compartilhar aqui embaixo... Para ficar... Criar uma programação aí... Das lives ao vivo... Beleza? Bom... Pessoal... Agradeço de verdade... A participação de vocês... Foi a primeira... Então... Espero que... Que os erros aí... Que você... Que eu tive... A dificuldade inicial... E vocês vão me desculpando... Se ficou lento ou não... Mas pelo que eu vi aqui... Parece que... Funcionou legal, né? Então... Foi a primeira live aí... A gente vai... Aos pouquinhos... Melhorando, né? E trazendo cada vez mais conteúdo aí... Para vocês aí no canal... Então... Depois... Só me acompanhar... Quem quiser me adicionar no Facebook... É... Facebook.com.br... Juliano Tux... E... E quem quiser ver as novidades... Também tem lá no site... Certificações.net.br... Vou estar colocando bastante notícia... No blog lá... Atualizando com bastante conteúdo... A rede social... É a... True.certificações.net.br... Que a gente pode se relacionar lá... Também conversar mais... É... Né? Fechar um círculo de relacionamentos... Com profissionais de TI. Beleza? Pessoal... Então finalizamos por aqui... Um ótimo dia para todos vocês... Fiquem com Deus. Valeu, Rafael. Muito obrigado.